Música Guten Tag pessoal, hoje estou sozinho, na verdade estou com o meu pai, mas estou sem elissa. Hoje nós vamos ver um jogo do Hertha no Olympiastadion e vamos ver como é que é um jogo de futebol aqui na Alemanha. Música Nós viemos né, obviamente de metrô, tem uma estação que para bem na frente do estádio. Faltam 20 minutos para começar e tem muita gente chegando agora, entrando no estádio e se preparando para o jogo. Música Entramos, daqui a pouco já começa, a gente demorou um pouco mais de 10 minutos para conseguir de fato entrar aqui na área do estádio né, que tinha bastante fila e agora nós temos que achar nossos assentos, vamos ver como é que vai ser. Música 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 Acabou o jogo, hoje foi dia do Hertha 2 a 1, mas foi sofrido, o pessoal está bem empolgado. Música 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 Eu comprei uma cerveja também dessas pessoas que tem tipo uma mochila, com um barril dentro. E custou 4,20€ o copo da cerveja, eu achei bem ok, assim. Oh, a sirene. Eu achei bem ok, porque é tipo um preço de restaurante, assim, nada grave. Obviamente, a estrutura do Olympia Stadion é um show a parte, né? Inclusive, nós temos um vídeo a parte só sobre ele, então convido você a ver esse vídeo também. Então, como eu comentei, eu vim, na verdade, hoje com o meu pai, não, com a Elissa, ele é um grande expert de jogos de futebol, ele sempre vai lá no jogo do Internacional de Porto Alegre, talvez você conheça, muito provavelmente, e agora ele vai poder realmente julgar melhor as diferenças. O que tu achou da estrutura do estádio? Gostou da estrutura? A primeira coisa que se nota é a facilidade de ir e vir, né? O transporte pelo metrô facilita demais o acesso ao estádio. É, não precisa pagar o estacionamento, né? Tu só pega o trem e chega, né? Em questão de poucos minutos, já tá dentro do estádio, né? A diferença é que tem bastante cuidado com a segurança, então todos são repistados e tem essa parte bastante importante aí. Tu comentou que tu achou que tem bastante sujeira, né? Porque as pessoas aqui bebem muito cerveja na garrafa e daí tinham um mar de garrafas, né? É verdade. Como aqui se acostuma a tomar mais cervejas em garrafas de vidro, então se formam pilhas e pilhas de garrafas aí fora do estádio. Porque dentro do estádio também se pode tomar cerveja, só que só em copos plásticos. Então aí não tem essa sujeira toda que tem no lado de fora do estádio. Em termos de nível do jogo, o que tu achou? Hertha contra Köln? Tu que sempre vê lá o Inter, né? O que tu acha? Tipo, o Inter é muito melhor provavelmente. Não, até que time de primeira divisão, assim, de campeonatos nacionais eu acho que se equivale. O Hertha está num bom momento agora com essa vitória, alcançou o segundo lugar na Bundesliga e está pertinho do Bayern. Só que o Bayern é um degrau a mais aí dentro da Alemanha e no cenário mundial também. E tem também, as cadeiras elas são bem próximas, então quando alguém quer passar todo mundo tem que levantar. Isso é uma inconveniência, né? Isso no Beira-Rio tem mais espaço. Sim, tem mais espaço. É um estádio pra 50 mil pessoas, aqui pra 70, ao redor de 70 mil pessoas. Só que as cadeiras são menores e mais próximas de quem está logo abaixo. Então ele é mais apertado. Cabe mais gente, mas é mais apertado. Então aí temos vantagens e desvantagens com alguém que costuma em estádios. Eu fui pouquíssimas vezes a maioria esmagadora delas, ou quem sabe todas as vezes com ele. Então aqui estamos de novo aqui em Berlim pra ver como é que era um jogo do Hertha. E assim que foi. Então esse foi um breve vlog, né? Só pra mostrar pra vocês como é que é um jogo de futebol aqui na Alemanha. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí já o like, né? Compartilha e se inscreve no canal e tudo mais. Até o próximo vídeo. Tchus!